Olá, estudantes do oitavo ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Franciele Galdino e neste vídeo nós vamos falar sobre eutonia. Vem comigo! E o que significa eutonia? Do que ela é composta, qual o seu significado e para que ela serve? Então, o termo eutonia é composto por duas palavras gregas. O eu, que significa bom, harmonioso, e o tônus, que significa tensão. Neste caso, uma referência ao tônus muscular, que é o grau de tensão, elasticidade de nossas fibras musculares. Então, a palavra eutonia significa um bom tônus, um harmonioso tônus. Ele busca a harmonia do corpo como um todo. Então, a eutonia, ela é uma abordagem de educação somática em que a pessoa acessa a sabedoria do próprio corpo. É onde ela busca as informações para a prática da atividade. E como ela faz isso? Por meio das suas sensações, promovendo a ampliação e a percepção da sua própria consciência corporal. Propiciando, assim, a flexibilidade do tônus e contribuindo aos cuidados das dores e do estresse. Além de tudo, esta prática, ela traz uma melhor adaptabilidade do corpo para as diversas ações do cotidiano e das atividades artísticas e esportivas que o indivíduo possa participar. Esta prática, ainda, ela integra a educação, a terapia e a arte. O corpo é o foco do trabalho. Como uma unidade corpo e mente, nunca fragmentando o ser humano como um ser único. O seu corpo e a sua mente, trazendo, assim, a consciência corporal. E como a pedagogia propõe levar a pessoa a perceber e ter consciência da sua própria realidade. Não existe um movimento pré-estabelecido. O praticante, ele desenvolve movimentos dentro daquilo que ele necessita. Esse conhecimento sobre si, tendo-a como arte, liberar o seu potencial criativo. Neste procedimento, cada um é responsável pelo seu próprio processo de educação, de aprendizado e de reabilitação. Trata-se, então, de um método investigatório e de observação do corpo, onde a pessoa é simultaneamente o sujeito e o objeto de sua própria experiência, de sua própria prática. A investigação busca do contato consciente com o próprio corpo, focado na atenção dirigida às partes e ao corpo, né, como um conjunto. A escuta do corpo e o estado de presença alcançado por essa escuta são fundamentais para a compreensão do corpo consciente. Então, há necessidade de se entender aquele corpo que está praticando. desenvolvendo, então, a capacidade de atenção, que é um dos principais objetos, né, tendo que identificar cada detalhe ali do corpo. Um dos seus aspectos centrais, como pedagogia e terapia, é o trabalho sobre o tônus muscular, reportando-se, assim, a estimulação e a sensibilidade a qual repercute toda a personalidade do indivíduo. E a otonia, para a sua prática, existe alguns princípios básicos, fundamentais, né, que é a conscientização superficial e profunda da pele, né, entender que através da pele você sente o meio em que você está, ter consciência disso, a conscientização do volume do espaço interno do seu corpo ali e ainda a conscientização dos ossos, das suas amplitudes, né, e o contato consciente com o meio ali, com o desenvolvimento dos movimentos, da amplitude, né, como um todo. E neste vídeo nós falamos sobre a eutonia. Eu espero que vocês tenham gostado e um até breve.